Atenção mães e pais Nesse natal eu pedi um presente que eu pudesse me divertir com toda a família E olha o papai noel acertou em cheio Porque eu ganhei o novo kit de atividades do gato galáctico feito pela grow Eu to muito feliz porque agora todo mundo pode levar pra casa as artes galácticas Desde marionetes, paper toys, um pudim enorme 3D, desenho surpresa e muito muito mais Essa é a melhor época pra se conectar com toda a família É por isso que lançamos o kit de atividades do gato galáctico A venda nas melhores lojas de brinquedos de todo o Brasil Feliz natal e agora bora pro vídeo Ai ai que dia maravilhoso aqui na mansão miau Ei Que cheiro é esse? Nossa Cheiro de peido Uah Será que é da piscina? Não, na verdade a piscina da mansão miau ta muito limpa Não é a dela Mas da onde será que ta vindo? Não pode ser Que horror Esse cheiro horrível ta vindo de dentro da mansão miau Mas ela tava limpa quando eu saí de casa O cheiro de peido ta vindo dentro da mansão miau, eu não acredito Galera, vamos entrar e vamos descobrir o que ta acontecendo Vem cá Nossa Que cheiro horroroso Tão ouvindo isso? Não Não pode ser O cheiro E o som É de peido O que que ta acontecendo aqui? Hum Ah Meu Deus O que que é isso? Nossa Eu nunca vi uma coisa parecida Que nojo É ele que ta fazendo um barulho e colocando cheiro aqui na mansão miau Ah Eu preciso ligar pro astro Astro, astro Eu preciso de ajuda Tem algo muito estranho acontecendo aqui na mansão miau Fala Gato Galactico, o que aconteceu? Astro Olha pra isso aqui Eu não sei o que é isso Mas ta fazendo um som de peido E ainda por cima tem um cheiro de peido A mansão miau ta infestada Ta horrível Sério Gato Galactico Nossa Esses ai são os Bufa Bufa Eles são as criaturas mais comuns do planeta Fétidos Bufa Bufa Nossa Que nome apropriado né? Ah E planeta Fétidos Astro Como é que as pessoas vivem num planeta mal cheiroso desses? É cara, você nem sabe Lá é um horror Mas também é o único planeta que você pode pegar no elevador e ninguém vai xingar você Quê? Astro? Você faz isso? Não, não Esquece o que eu falei É Gato Galactico Mas se tem um deles na mansão miau quer dizer que tem uma infestação inteira Deve ter muito mais por ai Você precisa se livrar dessa infestação O que? Então quer dizer que não é só um? Ah galera, a gente vai ter que desinfetar a mansão miau inteira hoje É Gato Galactico, sinto informar E olha, normalmente eles também andam com o líder Você vai ter que tirar todos da mansão miau Ai meu Deus Por que que isso vive acontecendo comigo e com a mansão miau? Mas Astro, como é que eu vou fazer para me livrar deles? Ah Gato Galactico não sei, usa sua criatividade Ok Astro, eu já entendi a missão de hoje Eu vou me livrar de todos os Bufa Bufa E dos líderes dele com meu Lápis Prismagico É isso ai Gato Galactico, manda ver Tá, eu vou fazer isso logo Porque olha, eu não to mais aguentando com esse cheiro Gato Galactico Fala pessoal, eu sou o Gato Galactico e hoje Hoje galera é o seguinte, nós temos vários Bufa Bufa aqui na mansão miau E eu não aguento mais eles porque ta fedendo muito E olha, com a ajuda do Lápis Prismagico a gente vai se livrar de todos eles Matar o líder deles também e conseguir salvar a mansão miau dessa infestação Mas antes galera, quero fazer um desafio para vocês Quem clicar no botão de se inscrever mais rápido ganha um biscoito É, eu prometo, eu vou dar biscoito Ok pessoal, mas pra isso eu preciso invocar o Lápis Prismagico Vamos lá Lápis Prismagico Eu invoco você Boa Ok, agora vamos descobrir o que a gente vai fazer com esses Bufa Bufa Vem Nossa Que bicho horroroso E olha, muito mal cheiroso também Mas agora eu estou pensando O que será que eu posso criar para tirar esse bicho daqui E olha, e se eu começar de uma maneira simples? Criar um pé de cabra Que tal? Vamos lá galera Lápis Prismagico Cria O Universo Ok, funcionou Estamos aqui com um pé de cabra Agora galera, vamos fazer o seguinte Olha Bufa Bufa Se prepara Porque eu vou incomodar ele Nossa É melhor não mexer com eles galera Quanto mais eu mexo mais ele peida Que nojo Ok Eu acho que vou ter que dar uma porrada definitiva nele 3, 2... Ah Droga Isso está horrível Nossa Ok galera Mais uma vez Agora com a máxima força Eu vou conseguir Máxima força Vai 3, 2... Ah Boa Conseguimos Ae Ok Funcionou Como vocês sabem Todos os itens que a gente cria com o Lápis Prismagico Desaparecem depois de uma vez Ótimo Ah A gente conseguiu se livrar do primeiro Bufa Bufa Mas e agora Onde é que será que está os outros? Eu estou vindo daquela direção Vem Nossa O cheiro está vindo daqui Logo na galeria da Mansão Miau Eu não acredito galera Isso é um desrespeito Com todas as fanarts que os miaus mandam aqui para a Mansão Miau Mas onde é que será que ele está? Ah Eu não acredito Ele está aqui Ah Que nojo Para Que desrespeito Bufa Bufa Galera Eu preciso criar um item logo Para acabar com sua infestação Mas o que eu posso criar? Já sei E que tal Um lança chamas? É Essa é uma boa ideia Vamos lá Lápis Prismagico Cria Universo Ae Consegui Ok galera Agora eu vou usar esse lança chamas no Bufa Bufa Ei O Astro está me ligando Fala Astro Veto Galático Veto Galático Você está louco Não pode usar lança chamas no Bufa Bufa Ué Astro E por que eu não posso? Ele é completamente feito de gás Se você usar uma chama nele Ele vai acabar explodindo E isso vai acabar destruindo a Mansão Miau E todas as fanarts E tudo Ah Meu Deus Eu não pensei nisso Mas é verdade Droga Eu não posso usar isso não Astro Mas o que que eu faço? Usa sua criatividade bobão Tem várias maneiras de fazer isso Ah tem razão Ok galera A gente não pode usar nada com fogo Nem com chama Nem nada quente Porque senão Tudo vai pros ares Obrigado Astro Eu acho que eu tive uma ideia Ok Ok E se eu fizer algo mais simples Por exemplo Uma vara de pescar É Eu vou conseguir pescar essa criatura galera Vamos lá Em 3 2 Lápis prismagico Cria Universo Aí Consegui Tá aqui a nossa vara de pescar pessoal Isso aqui vai funcionar que nem uma belezinha Ok galera O plano é o seguinte Eu vou pegar o anzol dessa vara Jogar pro Bufa Bufa Quando ele pegar Eu puxo Vai ser que nem um peixe mesmo Vamos lá 3 2 Vai Droga Errei Bom A próxima acerta 3 2 Vai Droga Tô muito ruim Pessoal Agora vai dar É isso 3 2 Vai Boa Eu não acredito Funcionou Esse foi um ótimo plano E a gente não explodiu nada Ok Vamos pro próximo Eu tô sentindo o cheiro de lá Vem Eu não acredito Agora passou dos limites Um Bufa Bufa Peidando nas frutas Eu não acredito Isso é um desrespeito Isso não se faz na mesa Haja modos hein Ah galera Eu vou ter que ser bem criativo Pra tirar esse Bufa Bufa daqui Eu já usei Um pé de cabra Eu já usei Uma vara de pescar Que que mais eu posso usar hein? Hum E se eu usar algo Pra puxar ele O que que eu posso criar Pra puxar o Bufa Bufa Pra baixo Sem ser uma vara de pescar E se eu alimentar ele Com alguma coisa Daí puxar É não É a mesma coisa Que a vara de pescar Pera Puxar Eu tive uma ideia muito boa E muito diferente também Vocês vão ver Se liga só Lápis Prismagico Cria Universo Tá aqui Um parafuso Eu sei Vocês devem estar se perguntando Pra que isso né Ronaldo? Pessoal Eu vou alimentar o Bufa Bufa Com ferro Olha só Boa E agora a melhor parte O que que atrai o ferro hã? Já sabem? Obviamente É o imã Exato Vamos usar o magnetismo Pra tirar esse Bufa Bufa daqui Bora Lápis Prismagico Cria Universo Uou Tá aqui galera Polo positivo E negativo Bora Ok Vamos lá galera Eu espero que funcione Bom O prego tá dentro do Bufa Bufa Logo Vai Vem 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 Boa Funcionou Eu não acredito Ah vocês tem que admitir Essa ideia foi muito criativa Ok Eu tô sentindo outro Ali na livraria Vamos lá galera Vamos acabar com todos eles Ah Logo aqui Logo na minha livraria galera Todos os livros que me inspiram tão aqui E esse Bufa Bufa Tá peidando em cima deles Ah É só eu que acho isso nojento Olha pessoal Olha pessoal Essa parte aqui da casa é muito delicada Toma essa Bufa Bufa Boa Boa Com certeza disso Opa Errei Na verdade É verdade Você acabou de irritar o líder deles O chefão acabou de aparecer na sala Você precisa destruí-lo Ah O chefão Nossa Rápido gato gladi Você precisa destruir ele logo Senão ele vai tomar conta da mansão minha Ah Ok Galera Vamos lá O chefão tá na sala Vamos acabar com ele Vem Nossa Esse gigante Ele não é um Bufa Bufa Ele é um Bufão Bufão Ah Meu Deus É muito fedido Ah meu Deus Eu tô perdendo o ar Não acredito A minha energia Ah meu Deus É muito fedoreto Eu vou acabar desmaiando Nossa Eu preciso fazer alguma coisa Senão esse Bufão Bufão vai me derrotar Não Pensa Ronaldo Pensa O que que eu posso fazer com o lápis prismágico Galera Eu acho que não há nada que eu possa criar Que vá derrotar ele Não tive uma ideia E que tal Se eu usar o golpe principal do lápis prismágico É isso galera Eu consigo Eu vou usar a minha última energia criativa pra isso Vamos lá Ei Bufão Bufão Se prepara Toma essa Funcionou Boa Eu usei toda minha energia criativa Pra dar esse corte Galera Eu chamo esse golpe De traço final Que que acham hein? O Astro tá me ligando Astro Eu consegui Eu derrotei todos os Bufa Bufa E também O Bufão Bufão Boa Gata Galática É isso ai cara Parabéns Você completou a missão de hoje com muito sucesso Obrigado Miauzada É graças a você a gente conseguiu a missão de hoje Boa Astro obrigado Você me ajudou muito também Tá? Câmbio e desligo Galera É isso Esse vídeo vai ficando por aqui Se gostaram já se inscreve em baixo no canal Hashtag Somiau Um grande beijo Tchau 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 Obrigado.